Dá pra ver melhor ali a estátua do Bernardo, meus amigos. A lenela é por trás. E aqui é a Interestadual 78. Ela termina bem no túnel, no Holland, túnel. E entra em Manhattan, né? Na ilha de Manhattan. E aqui mais uma vez ali, ó. A noite fica muito bonita.